Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Café com Deus, do dia 19 de janeiro. O tema Construa sobre a Rocha, leitura bíblica. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios, os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Mateus 7, 24 a 25. Estamos iniciando um novo ano e certamente você deve estar com seu coração cheio de expectativas e fazer planos é algo muito bom e nos alegra, nos enche de esperança e nos dá coragem para enfrentar todos os nossos desafios que estão por vir. Mas, além de planejar, você tem preparado as estruturas e as bases fortes para que os seus planos deem certo? O alicerce de uma construção é algo que não é visto, porém, sem ele, a mais bela casa ou mais imponente prédio permanecem de pé, vindo a ruir. Com isso, não se preocupe em já iniciar o seu ano com feitos de grande destaque. Foque nas suas energias e na base e na estrutura, que é fundamental para que os seus planos se realizem. Por exemplo, se neste ano você deseja realizar o tão sonhado e a tão sonhada viagem para o exterior, de nada adianta passar o ano inteiro economizando para pagar a passagem, sem pelo menos providenciar o seu passaporte ou desejar avançar na sua carreira profissional sem ter se qualificado e estudado para tanto. Estamos apenas no início de um novo ano. Prepare-se e construa as bases fortes para que este seja um tempo de paz, onde os seus sonhos e projetos finalmente sairão do papel. Com alicerces fortes, possam alcançar boas alturas. Deus quer que sejamos assertivos, por isso temos a escolha. Qual é o tipo de escolha que nós estamos a fazer? Deus está sempre falando conosco para nós fazermos a nossa parte, fazermos o nosso preparo, porque sempre Ele está disposto a abençoar a nossa vida. Como você está? Ainda é tempo de começar a se preparar a sua vida. Oremos, Pai querido, nesta manhã, onde a Tua Palavra tem nos dado um grande despertamento e nós queremos Te louvar por Ele. Queremos Te agradecer por mais um dia na Tua presença, pelo alimento, vestuário e tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pelo privilégio de viver e estarmos aqui. Pai, esta palavra que na manhã deste dia nos incentiva a não cruzar os nossos braços, mas nós seguimos em frente e temos os nossos planos, porque o Senhor está na frente de tudo. Abençoe cada lar, cada família, repreende o devorador, traga a sua perfeita paz, traga a harmonia. Senhor amado, que este ano seja um ano de prosperidade. Abençoe esta empresa, este empregado, aquele que está indo e voltando do trabalho. protege, ó Deus, cada vida, guarda cada família diante da Tua presença. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho amado Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos que aguardam a preciosa vinda do Senhor Jesus, diga amém. Compartilhe café com Deus com seus amigos e ajude esta vida que está aí precisando de uma palavra positiva. E tenham todos um ótimo dia.